Olá meus amores, tudo bem com vocês? Paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou provar para vocês que é possível fazer combinações lindas usando cores neons. Várias combinações, gente! Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco cores diferentes. Esse daqui é um rosa neon que nem esse, mas é de lote diferente. Mas eu tenho cinco cores neons diferentes aqui. Eu tenho o salmão neon, verde neon, laranja neon, amarelo neon e o rosa neon. Peguei todos os neons que eu tenho aqui em meu ateliê e vou provar nesse vídeo que é possível você fazer peças lindas, tapetes, caminhos de mesa, o trabalho que você quiser usando essas cores tão vibrantes e tão alegres. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação em todas e já vai deixando o seu joinha. Meus amores, prepare aí a agulha de vocês, bora crochetar enquanto me assiste e se inspirar nas cores. As cores que vocês gostarem aí, pode tirar um print da tela, tá bom? Para vocês poderem depois reproduzir na cor que vocês querem, tá? É só algumas inspirações que eu já fiz que eu vou estar mostrando para vocês, mas com certeza tem muitas outras combinações de cores em neons que dá para fazer, tá bom, gente? Então, meus amores, vamos ao nosso vídeo de hoje! E antes de começar o nosso vídeo, gente, mostrando a primeira combinação, eu estou um pouquinho sumida, né? Vocês perceberam que eu estou um pouquinho sumida esses dias. Gente, a Laurinha ficou doentinha, pegou um resfriadinho, tá? E eu também tive aí uma crise aí de rinite, sinusite e vocês sabem muito bem como é, né? Quando vem essa alergia. Então, juntou tudo, né, gente? E daí não é fácil para a gente ficar gravando o vídeo. A Laurinha ficou mais manhosinha, né? Por conta do resfriadinho. Mas eu estou melhor, graças a Deus. E a Laurinha praticamente já está bem também, graças a Deus, já sarou, tá? Então, por isso que eu estou meio sumidinha aí dos vídeos, gente, e das redes sociais. Mas estou aqui de volta, meus amores. Então, vamos começar aqui a nossa combinação e eu vou começar mostrando para vocês uma combinação, uma não, várias combinações que dá para fazer com a cor laranja. Vamos começar pelo laranja neon, tá bom? Vou tirar aqui as outras cores para não atrapalhar e eu vou começar mostrando para vocês as combinações que dá para fazer com os neons. Conforme eu for falando das cores, gente, conforme eu for mostrando as combinações, vai estar passando aqui na tela, em algum lugar, fotos de trabalhos meus com as combinações de cores que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Um trabalho pronto, seja um tapete, um caminho de mesa, um trilho de mesa, um trabalho para que você veja como que fica tais combinações que eu irei mostrar aqui em um trabalho pronto, tá bom, pessoal? Assim vai ficar muito melhor para vocês poderem se inspirar nas cores. Bom, gente, o laranja, ele é maravilhoso, né? O laranja dá perfeitamente com o branco, lógico, né, gente? Olha que lindo. Fazer um trabalho aí todo laranjão e colocar o branco para fazer os detalhes fica muito maravilhoso, muito lindo, lindo, tá, gente? Mas se você quiser brincar mais ainda com as cores, você pode estar colocando também, meus amores. Olha só que coisa mais linda. Calma aí que eu vou pegar aqui. Olha que lindo que fica o laranja, o vinho, ou o bordô, né, gente? Também o vinho e o branco. Eu já fiz um trabalho com essas cores e fica coisa mais linda, pessoal. Olha que linda essa combinação de cores. Até tem aqui um que é mais escuro, porque são marcas diferentes, ó, tá vendo? É um pouquinho mais escuro esse daqui. E olha que tudo, gente, olha que maravilhoso que fica. Branco, bordô e laranja neon. Fica muito, muito, muito linda essa combinação de cores. O que que você acha? Gostou? Eu acho que fica maravilhoso. Outra combinação também que dá certo com o laranja neon, e eu não trouxe aqui, gente, mas eu vou pegar atrás de mim aqui, que aqui eu tenho fechadinho, tá? Mas eu vi que eu não trouxe aberto. É o amarelo, pessoal. Olha só como fica lindo. Laranja neon com amarelo, gente. Fica muito lindo. Se você quiser, você ainda pode colocar o mostarda junto. Vou pegar o mostarda aqui, ó. Olha só. Mostarda, amarelo. É que esse tá bem próximo. Vou pegar o amarelo mais claro. Calma aí um pouquinho. Vou pegar o amarelinho mais claro aqui pra vocês verem, ó. Dá pra fazer aqui várias combinações com qualquer tom de amarelo, tá, gente? Olha só. E o laranja neon. Se você quiser, você ainda pode jogar aqui até o cru, gente, pra fazer um degradê legal, ó. Você pode vir fazendo degradês em tons de amarelo e finalizar com o laranja. Fazer uma flor laranja e finaliza com o bico laranja. Fica muito lindo também. Maravilhoso, né, gente? Deixa eu voltar esses fios para cá. Ó, meus amores, esses fios fios aqui que eu estou usando em meu ateliê são os fios da Crochética, tá, pessoal? Barbantes Crochética. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês os contatos da Barbantes Crochética, da fábrica, tá? Barbantes Direto de Fábrica. Vou deixar o contato dos vendedores. Tá rolando promoção, tá bom, gente? Até o dia 31 de outubro. Então, aproveite aí os kits promocionais. Tem frete grátis ou desconto no frete. Tem brindes. Então, aproveita. Pra você estar aproveitando as ofertas, você precisa usar o meu cupom que é hashtag OUTIANAPAULA, tá? Vou deixar abaixo aí para vocês na descrição do vídeo todos os contatos caso você queira adquirir. Envio para todo o Brasil e também envio para o exterior, tá? Então, agora, a fábrica da Barbantes Crochética estava fazendo envios para o exterior. Olha que bacana. É só você entrar em contato com um dos vendedores que eles fazem a cotação para vocês aí, tá bom? Do frete e tudo mais. Então, é isso, gente. Vou deixar aí para vocês os contatos na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, tá bom, meus amores? Então, gente, são combinações perfeitas que dá para você fazer com o laranja neon. Bom, e você pode também usar apenas o laranja, né? Fica lindo um tapete todo laranjão, gente. Para quem gosta de cores vibrantes, fica muito lindo. Bom, gente, dá para fazer inúmeras cores, como eu falei, né? Mas essas são só algumas que eu já fiz aqui. Outra combinação também que a gente pode fazer que fica coisa mais linda é o verde, gente. Olha só. Ana, pode colocar neon com neon? Fica lindo, ó. Tá vendo? Laranja com verde neon fica maravilhoso também, tá? Então, não tem problema você misturar os neons, não. Outra combinação muito bonita, gente, que dá para fazer é com o verde. Você pode fazer trabalhos apenas com o verde. Fica coisa mais linda, tá bom? Você pode fazer uma combinação, por exemplo... Vamos colocar aqui. Vamos começar com o básico. O verde com o cru. Olha que lindo que fica. Gente, fica uma coisa assim... Fica uma cor assim... Apesar de ser vibrante, fica bem discreto, né? O cru, ele quebra um pouco o vibrante. Mas se você quer usar um pouco mais, você pode estar acrescentando... Olha que lindo! O azul marinho. Ana azul com verde funciona. Funciona e dá certo, gente. Gente, eu já fiz trabalho usando verde neon, azul marinho e cru. Fica muito linda essa combinação de cores aqui. Outra cor que fica muito bonita aqui também é você fazer um degradê com verdes. Então, você pode vir aqui com verde água, por exemplo. Tá vendo? O verde neon, o verde água. Deixa eu até ver um outro verde aqui. Deixa eu ver aqui, gente. E um outro verde aqui para colocar junto para vocês. Olha só. Fazer um degradê. Olha que lindo que fica, gente. Olha que lindo, gente. Cru, cru. Verde água. Verde Tiffany. E o verde neon. Então, fica coisa mais linda. Fica maravilhoso. Ah, Ana, mas eu queria uma outra cor além do verde. Você pode jogar o bege. Você pode jogar o café com leite. Olha que tudo, gente. São cores neutras. Olha como fica coisa mais linda também. Então, você pode estar jogando aí o bege. Você pode estar jogando o café com leite. Deixa eu trazer mais para cá e pegar um bege aqui para vocês verem. Olha só. Um begezinho aqui para vocês verem que é mais clarinho. Dá para fazer bem colorido. Brincar bastante com as cores, pessoal. Fica muito, muito lindo também. Bom, essa também é uma das combinações que dá para fazer com o verde neon. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês as combinações de cores com o rosa. Mas antes eu vou só livrar um pouquinho aqui a minha mesa porque já encheu de barbante. E aí eu vou só livrar, só deixar mais espaço aqui. E em seguida mostrar para vocês combinações de cores com o rosa neon. Que o rosa neon é o meu preferido, né, gente? É muito lindo. Eu amo essa cor. E dá para fazer trabalhos lindos e maravilhosos. Então, só vou arrumar aqui. Só vou deixar um espacinho aqui. E volto em seguida. Vamos ao nosso rosa neon. Olha que cor linda, gente. Tenho aqui duas tonalidades, tá? É que são lotes diferentes. Esse daqui é um rosa neon mais escuro. Esse daqui é um pouco mais claro. Mas ele é neon também. E dá para fazer diversas cores. Gente, vocês também encontram na barbante crochética as cores neons, tá? Vocês só precisam perguntar aos vendedores qual cor neon está disponível no momento, tá? Talvez não tenham aí todas as cores naquele exato momento que vocês procurarem. Talvez tenham, talvez não. Então, na dúvida, vocês podem estar perguntando aos vendedores quais neons eles têm disponíveis, tá? Olha só, gente. Então, com o rosa neon, a gente pode fazer um belíssimo trabalho. Todo trabalhado no rosa neon com branco. Olha que lindo que fica. Rosa neon com branco, meus amores. Fica perfeito. Fica lindo demais. Se você quiser... Não, não quero fazer um trabalho rosa neon com branco. Você pode fazer um trabalho rosa neon com verde água. Olha que tudo! Disse não é a coisa mais linda, gente. Fica maravilhoso você trabalhar essas cores. E se você quiser, você pode jogar o branco junto, pessoal. Rosa neon, o verde água e o branco. Fica maravilhoso também. Outra cor que dá com o rosa neon, gente, é você vir acrescentando tom sobre tom. Você pode vir colocando vários tons de rosa. Deixa eu ver aqui. Um rosa... Deixa eu ver. Um rosa médio. Vou pegar aqui um rosa médio pra vocês verem. Olha que lindo, gente. Rosa neon. Um rosa médio. Você pode colocar o rosa claro. Olha que lindo que fica. Parece um salmão, né? Mas é rosa claro, tá, pessoal? Fica a coisa mais linda essa combinação de cores. Se você quiser... Ah, gente, era salmão mesmo. Perdão. Olha só. Falei que parecia um salmão porque realmente é um salmão. Aqui, ó. Salmão, tá vendo? Eu peguei junto com... Eu coloquei junto com rosa. Desculpa, meus amores. Guardei junto com rosa. Pronto. Agora eu vou pegar aqui um rosa claro. Calma aí. Agora eu peguei um rosa claro, gente. Olha o rosa claro aqui. Esse é rosa claro, tá? É que eu tinha guardado o salmão junto com o rosa claro. Ó, tá vendo? Que fica lindo também. Você pode colocar aí o rosa claro. Se você quiser, você pode estar colocando até o pink junto. Que fica lindo o pink com o rosa neon. Aqui, ó. Mostrando para vocês. Olha que coisa mais linda que fica. Se você quiser, você pode fazer também esse degradê aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Você pode colocar o rosa neon. Vou colocar esse aqui um pouquinho para cá, tá, gente? Para não atrapalhar. Você pode colocar o rosa médio. Você pode colocar o lilás. Olha que lindo. E você pode colocar o branco. Olha que coisa mais linda, gente. Rosa neon, rosa médio, lilás e branco. Fica lindo. Maravilhoso. Você pode também fazer um trabalho todinho no rosa neon. Ele fica maravilhoso também. Se você quiser trabalhar apenas com o neon, tá? Fica lindo. Olha só, uma cor que eu acabei de ver aqui também que dá certo, gente. Olha que lindo que fica. Ainda não fiz trabalho nessa cor, mas já quero fazer. Olha que lindo. O rosa neon com o roxo, gente. Olha que lindo que fica. Rosa neon e roxo. Fica maravilhoso. Rosa neon também dá com o amarelo, viu, pessoal? Você pode fazer aí um trabalho com detalhes em amarelo. Olha como combina. Olha que lindo. Você pode colocar o rosa neon com o amarelo. Inclusive, você pode colocar até o amarelo. Neon. Fica muito, muito lindo, tá? Então, dá pra fazer inúmeras combinações de cores com rosa neon, pessoal. Outra cor também que eu tenho aqui em neon, gente, é o salmão. Olha que lindo esse salmão neon. Isso aqui é uma sobra que eu tenho, tá, gente? Não é da Barbantes Crochética, tá? É uma sobra que eu tenho há muito tempo que estava guardada aqui e na hora que eu fui na minha caixinha das sobras pegar os neons, eu achei esse salmão. Gente, dá pra fazer um trabalho todo no salmão que ele fica coisa mais linda. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui, esse amarelo para trás, pra não atrapalhar. Você pode fazer um salmão com bordô. Olha que tudo. Olha que lindo. Se você quiser ainda, pode colocar os detalhezinhos em branco, assim como foi feito com o laranja que eu mostrei para vocês, ou deixar apenas desse jeito aqui, que fica muito lindo. O salmão também neon, vou fazer uma cor aqui bem, bem assim, bem extrovertida, que dá certo, tá, gente? Olha só. Você pode colocar o salmão, deixa eu ver aqui certinho. Você pode colocar o branco, fazer uma flor branca, tá? Aí você coloca o verde e água, fica muito lindo também. Você pode colocar o verde militar junto, vou pegar outro aqui também, é um verdão bem escuro, fica lindo, tá? O verde militar junto. Você pode colocar ovinho junto, deixa eu arrastar pra cá. Ah, não vai dar certo. Gente, dá certo sim. E você pode colocar o salmão. Olha que linda essa combinação de cores. Eu já fiz um trabalho com essa combinação de cores. Fica lindo. O cru, verde e água, verde militar, o cru não. Pode ser o cru também, né? No caso eu usei o branco. O vinho ou o bordô, né? Eu tenho o bordô aqui, também daria certo, ó. Tá? Olha só. E o salmão. Fica lindo demais, tá, gente? Fica muito lindo. Apenas o salmão com o verde e água. Deixa eu tirar aqui o verde. O salmão com o verde e água também. Fica muito lindo. Se você quiser, pode estar colocando aí o cru, tá, gente? Olha que lindo que fica. Cru, verde e água. Deixa eu tirar esse vinho pra lá. Cru, verde e água e salmão. Fica coisa mais linda também. Então, o salmão também dá pra fazer várias combinações de cores com ele. E por último que eu tenho aqui em neon, gente, é o amarelo. O meu amarelo tá bem no finzinho, né? Bem sobrinha da sobrinha mesmo. Mas dá pra você fazer aí um tapetão todo amarelo. Que ele fica muito bonito também, tá? Dá pra você fazer aí o amarelo. Até com o verde e água, ó, que ele tava aqui, tá vendo? Você pode fazer com o cru. Olha que lindo que fica, gente. Olha só, tá? Fica maravilhoso. Ou se você quiser fazer somente o cru com o amarelo, também dá certo. Fica coisa mais linda. Dá pra você fazer também com o laranja neon. Amarelo com o laranja neon. Se você não quiser usar o laranja neon, você pode usar os outros tons de laranja, gente. Sem ser neon. Olha que coisa mais linda. Amarelo com laranja, tá? Amarelo neon com laranja. Eu tenho até uma abóbora aqui. Olha que abóbora linda. Esse abóbora aqui da Barbantes Crochética, gente. É edição limitada, tá? Olha que lindo esse laranja. E olha que lindo com o amarelo neon. Fica perfeito, meus amores. Fica lindo demais. Também dá pra você brincar. Uma cor também bem extrovertida. Deixa eu guardar aqui os neon ou os laranjas. Opa! Uma cor que fica muito legal também, que eu já fiz trabalho. Pra quem gosta de brincar realmente com as cores. Você pode usar o amarelo neon. Você pode vir com o azul turquesa. Amarelo combina com os azuis também. Aí você pode colocar o rosa neon. Olha que legal, gente. O rosa neon também. Você pode colocar o cru. Olha só, gente. Que linda que fica essa combinação de cores. Amarelo, azul turquesa, rosa neon e cru. Então dá pra você fazer inúmeras combinações de cores também com o amarelo. Que fica muito lindo, gente. Bom, meus amores. Conforme eu fui falando pra vocês aí, fui mostrando as fotinhas. Essas são umas das combinações de cores que dá pra gente fazer aí com as cores neons, tá, gente? Eu fiz um vídeo há alguns dias, algumas semanas, melhor dizendo. Mostrando pra vocês várias combinações que dá pra gente fazer, tá? Combinações de cores. Mas aí não foram cores neons. Foram com cores, assim, normais, tá? Eu vou... Se eu achar o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Pra vocês assistirem. São dez combinações de cores diferentes que eu fiz. E hoje eu trouxe aqui para vocês as cores em neon. Porque muita gente gosta de trabalhar com neon. Vocês estavam pedindo pra mim combinações de cores com neon. Então eu trouxe aqui para vocês, meus amores. Essas são só algumas. Mas dá pra fazer muitas outras combinações, tá bom, gente? Espero, meus amores, que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha e inscrever-se no canal. Tá bom, meus amores? Muito obrigado, pessoal, por você que ficou até o final. Que Deus abençoe grandemente. Um enorme beijo no coração de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Beijos, meus amores! E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.